Sabedoria Diária Tradução do texto de Tom Lawrence Freeman Em inglês a palavra meditação está relacionada à palavra medicina e o prefixo med implica cuidado e atenção. Cuidado e atenção. Se formos fazer um check-up ou se formos a um pronto-socorro de um hospital, o que queremos e precisamos é de alguém para cuidar de nós. Todavia existem diferentes tipos de cuidado que podem estar ali. Há o cuidado superficial ou pode ser o cuidado onde achamos que a pessoa realmente se importa conosco. Ela não está simplesmente fazendo seu trabalho, ela realmente se importa. E a diferença entre o cuidado superficial e o cuidado pessoal sério é a atenção. Essa pessoa presta atenção no seu trabalho de cuidar? E isso se aplica também ao nosso trabalho. Quando estamos planejando, quando estamos trabalhando com ideias, quando estamos fazendo projetos, não é somente fazer o trabalho superficialmente, mas é prestar atenção. Comunidade Mundial para a Meditação Cristã do Brasil Não é somente fazer o trabalho superficialmente, mas ainda tem sido miles importantes para o nosso trabalho. E aí Abração Ter�위 mané Obrigado.